Xande Avião é duramente criticado após expulsar Cremozinho do palco e mandar ele ir cantar com o Wesley Safadão. O Cremozinho deu sua versão e ele acabou rebatendo o Xande. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês. O pau quebrou, hein? Roda a vinheta! Aô, também bonito! Bom, eu sou o Melir Bento e você está aqui no canal TV, né? O sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, agora a gente vai deixando no like aí no vídeo, rapaz. Vamos atingir 2 mil likes. O like é muito importante para o nosso trabalho. Se você está do lado do Cremozinho, já deixa o like aí. Porque, na minha opinião, o Xande foi totalmente arrogante neste fato que eu vou explicar pra vocês. Já se inscreve no canal também. Aqui nesse canal a gente fala tudo sobre a caça, notícias, polêmicas, curiosidades, análise de disco. Tudo sobre a música sertanejo, forró e o piseiro também, que vocês gostam quando a gente faz conteúdo sobre forró e piseiro. E hoje é sobre o forró e o piseiro, rapaz. Segue a gente lá no Instagram, TV Meu Sertanejo. Vamos atingir 100 mil seguidores, muitas notícias massas por lá também. Bom, turma, o que aconteceu foi o seguinte. Ontem aconteceu uma live para apresentar um novo festival pra todo mundo, que é o Festival Vish Forró e Piseiro. Este festival vai passar por todo este Brasil, né? Inclusive, ele já tem 14 datas vendidas. E acredito que seja o primeiro festival com vários artistas, né? Que vai rodar o Brasil, que é do Escritório Vibe. O Escritório Vibe contabiliza vários artistas, né? E alguns artistas entraram neste festival. Neste festival está Xande Avião, João Gomes, Tarcísio do Acordeão, Zé Vaqueiro, Natan e Vítor Fernandes. Um dos cinco principais nomes do piseiro, do forró. Atualmente, pra quem não sabe, o Xande que comanda a Yavai. E aí, turma, eles fizeram uma live pra falar sobre este festival e acabaram convidando algumas personalidades. E entre elas, o Cremozinho. Pra quem não conhece, o Cremozinho é um comediante que se destacou muito na Casa Maromba, na Mansão Maromba, que é lá do Toguro. Eu gosto demais do Cremozinho, assim, cara. Ele passa uma paz, uma humildade, assim, pras pessoas. Além de fazer a gente rir demais. Pra mim, é uma das personalidades que se destacou. Pra mim, a principal personalidade, assim, na internet que se destacou nos últimos dois anos é o Cremozinho. E aí, o Cremozinho tá indo em várias lives, né? De cantores de forró. Ele foi convidado pelo Zé Vaqueiro pra ir na live do Vich, né? Festival Vich. E aí, o Cremozinho foi no palco cantar, porque o Cremozinho, ele tem uma banda de zoeira, de forró, que ele canta daquele jeito. É muito engraçado. Enfim, ele foi lá cantar, e aí aconteceu isso daqui que o Xande acabou realizando. Amanhã, fazemos encontros, fazemos suposições. Suposições, suposições. Amanhã, vai no chão, vai fazer o quê? A mesma coisa? Após isso, turma, o Cremozinho foi nas suas redes sociais mostrar sua indignação. Ele acabou fazendo um áudio também. Primeiro, eu vou colocar o áudio do Cremozinho. Confere aí. Onde ele confirma que ele foi expulso ali do palco, que foi um momento totalmente constrangedor, né? Que ele passou ali ao vivo, no meio de todos os artistas, que o Xande acabou realizando. Eu também não entendi essa atitude do Xande. Eu subi pra cantar no palco lá, mas ele já era aquele que me chamou, né? Aí o Xande parou, pedi pra banda parar, na hora que eu tava cantando. E disse, vamos... Como é que ele disse? Supô, que amanhã você vai pro show do Safadão, você vai fazer a mesma coisa, é... Aí, rapaz, se ele te chamar, eu faço. Aí ele disse, tá certo, não sei o quê. Aí ele me empurrou do palco, né? Pô, o Xande não era amigo do Safadão, ou é só aparência? Não tô entendendo, porque o Cremozinho apareceu em alguns vídeos do Safadão alguns meses atrás, junto com o Safadão, né? Alguns meses atrás. Será que isso incomodou o Xande? Estranho, né? Pra não falar ridículo. E aí também o Cremozinho acabou publicando nos seus stories uma foto com o Wesley Safadão, postando, segue o líder. E também ele acabou colocando uma frase aí, né? Cada um oferece o que tem no coração. No meu só tem amor, humildade e paz. Então, o Cremozinho ficou chateado aí com a situação que ele acabou passando com o Xande Avião. Acreditou que eu tenho certeza que o Xande Avião vai vir se retratar, porque isso tá explodindo em todos os Instagrams, todos os lugares estão explodindo esta notícia, turma. O que vocês acham? O Cremozinho também colocou essa frase aqui no seu feed após acontecer essa humilhação, podemos se dizer, né? Que o Cremozinho passou com o Xande. Confere aí. Entendeu? A humildade não tá no que o cara tem. Entendeu? Tá no que o cara é. O cara pode ter um cordão de ouro, pode ter um carro bom, pode ter o que for, mas tipo, a humildade da gente tá aqui com ele. Entendeu? A situação não pode entrar. Deu papo, ó. Você ajuda muitas pessoas? Deu papo, deu papo. É uma barba. Eita miséria. Leandro Wilson. Olha. Tu é doido depois de... Tô passando em nó que xibiu. Matar. É tu bom de vir, gente. Tem que tirar a cagulha, né? Avisa lá, porra. Avisa lá que ele mostrou mais uma vez. Não tem jeito. Quando essa diversidade vem pra derrubar, faz aumentar, porra. Quando o cabanagem tá brilhar, brilou. Entendeu? Quando Deus acende nossa luz, só ele pode apagar, porra. Eu era pequenino tipo um brutal, um brutal. Ao vivo. Entendeu? A humildade não tá no que o cara tem. Entendeu? Tá no que o cara é. O cara pode ter um cordão de ouro, pode ter um carro bom, pode ter o que for, mas tipo, a humildade da gente tá aqui com ele. Entendeu? A situação não é uma linha dela. Deu papo, ó. Você ajuda muitas pessoas? Deu papo, deu papo. E aí, turma? O que vocês acham? Na minha opinião, o Xande foi totalmente infeliz nessa situação de expulsar o Cremozinho. O Cremozinho não é cantor, ele é comediante. Ele tá cantando ali de uma forma que ele é um... Não é um cantor, velho. Ele é comediante. Sabe? Acho que o Xande tinha que aprender com a live. O Juno Viana, né? Que chamou o Cremozinho pra cantar na sua live. Foi a maior resenha, foi a maior engraçada. Todo mundo gosta do Cremozinho, sabe? Eu acho que nessa situação aí, acho que o Xande ficou com ciúmes do safadão. Algo que não precisa, né, turma? Comenta aí abaixo o que vocês acham. Deixa o dedo no like e tchau! Obrigado apertando o botãozinho vermelho. Fum! E aí, o que você acha? O Xande foi infeliz? Foi arrogante ou foi apenas uma brincadeira? Segundo o Cremozinho, foi uma arrogância, né? Ele não gostou e ele tá no direito dele de não gostar porque você é expulso, assim, de uma forma tão brusca. Ele foi empurrado, assim, saca? Foi tipo, sai daqui, velho, sabe? Pra mim, não precisava. Enfim, tchau, obrigado. Tchau, tchau, tchau. Próxima estação do canal.